Nosso próximo objetivo é aquele ali, quer dizer, mal ou menos, a gente tem uma coisa importante para fazer antes, eu vou dar uma enfeita nisso melhor quando tiver as coisas, mas hoje, agora a gente vai fazer uma coisa bem legal. Ó, tá vendo que eu arrumei todas as coisinhas aqui, esse aqui é o de coisas de bronze, que eu fui e limpei o lugar, né, tá aqui do lado, gente, tudo bem, é para poder ativar o modo criativo, isso, mas eu não estou pegando o item, isso aqui depois eu vou mostrar para vocês, eu fui e limpei lá o lugar, isso aqui é tudo de matar coelhinho, gente, cada coelhinho dá um, string, eu tenho 129 strings, faço umas quantas, é de lascar, bem, também serve para fazer isso aqui, deleta, 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 portas, porta foi com cheat, eu jogo fora, agora aqui vai ter um negócio legal, o momento que estamos todos esperando, E é esse bichinho que torna fantástico jogar no Aether, olha como ele pula alto, ele normalmente não pula sozinho, ele é super rápido, muito alto, e dependendo da raça de moa que você pegar, ele vai ter uma certa quantidade de saltos, você tá vendo ali ó, em cima da barra de comida, aquelas penas sobrepostas, então, é a quanta de batidas de asa que ele pode dar, e com isso, ele vai lentamente planando para aonde você for, então, fazer um test drive, ali nós tínhamos a dungeon de ouro, para cá nós tínhamos a dungeon de, não, para cá, para cá era dungeon de bronze, para lá dungeon de prata, e para cá dungeon de ouro, então, vamos fazer o seguinte, tem uma coisa que eu quero pegar, quero ver se eu consigo chegar perto de uma nuvem, uma nuvem dourada, olha como é melhor voar com ele, esses bichos são muito mal, cara, para que eu consigo aqui, tomar um impulso aí, ah, não foi um grande impulso, mas, enfim, voltemos para casa, lamento pelos coelhinhos, mas eles não podem ficar, meu bem, muito bem, eu tenho um blue moa, existem três raças, o white moa e o black moa, e tá na hora da gente começar a se garantir, porque eu tenho isso, tenho isso, e tem uma madeira lá embaixo, vamos fazer os blocos tradicionais daqui, vamos lá, aham, tem um zenith, o elmo, se você ainda tem a luva, não sei, madeirinhas, 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 deixa aqui, pega esse aqui, fazer um montão de tochas, e olha, agora a gente precisa fazer, incubadoras, mais três, tá bom, mais três, tá bom, quantos alvos nós temos aqui, só os três estão comigo, ótimo, é, os moas, nas primeiras versões do Aether, eram muito bugadas, então, era sempre bom você ter algumas aí em andamento, o que significa que para fazer as moas crescerem, eu preciso achar em algum lugar, as benditas das Acre Plants, certo, certo, é, fez, tudo no reterrado, tá, never mind, vamos lá, bota os filhinhos para nascer, muito bem, tá sentindo a vontade de botar mais um ovo, ah, muito gentil dessa parte, quatro filhotinhos, acho que, quatro Blue Movas, essas vai ser o suficiente, ah, que mais nós podemos fazer, ah, tem, tem dois blocos que eu posso fazer, que vão ajudar bastante, principalmente porque agora, nós estamos pegando itens muito raros, pegando itens muito, ah, desculpa, ajeita no microfone aí, é, vamos pegar itens muito raros, como o martelo de note, a lança da valquíria, então, a gente precisa de um negócio chamado o encantador, ah, e mais um outro bloquinho também que a gente vai montar, vou precisar disso, vou precisar disso, ok, certo, o encantador, o enchanter table, ele é feito da mesma maneira, praticamente, que um incubador e um forno, só que você coloca uma gema de zanite no meio, ah, ele mudou o nome para altar, é, enchanter era meio estranho, tudo bem, eu gosto, agora, tem um que foi adicionado nas últimas versões, que é o freezer, e o freezer é mais ou menos assim, hum, pera aí, a gente tem um problema, vamos der taubas, de tirar o álvaro, vamos lá, aqui, põe uma base de madeira, madeira sagrada cercando, e uma pedrinha de gelo no meio, e aqui está, temos um freezer, vamos fazer mais um, vamos fazer mais um, que não né, que não né, muito bem, bloquinhos astros especiais, a gente vai deixar um deles aqui embaixo, e um desse aqui embaixo, o enchanter, se eu não tenho enganado, ele é movido a, ó, ele faz a reparação, ele é movido a, Ambrosium Shards, deixa, deixa 5, né, consegue reparar alguma coisa, não, ele vai, vai cancelar, tudo bem, hum, agora, o, outro, que é o freezer, ele é movido a, ice stone, só coloca ele aqui, para ele, dar um ice, em alguma coisa, o que que ele pode congelar, hum, água, como ele faz para congelar a água, a gente precisa pegar a água primeiro, oh, um balde, muito bem, estamos aprendendo coisas novas hoje, né, crianças, ah, deposita, 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 cold aircloud, isso é bom para fazer paraquedas, deixa a minha capa, deixa aqui, assim, não vou precisar disso, nem disso, nem disso, muito bem, sobre a nossa base de operações, vamos aproveitar e dar uma olhada, como é que está o legião, como será que está o legião, acho que nasceram os meus moas, acho que é isso que eles estão, já entendi crianças, eu estou indo aí, esse é o altar? é, o altar, o freezer, eu vou deixar o freezer aqui, olha só, é a bacurizada, bacurizada ensurdecedora, é melhor manter um baú aqui por cima também, né, vou colocar você por enquanto, vai, então vamos lá, plano de hoje nós precisamos de água, e nós precisamos, de achar outras acor plants, vamos lá, pena que eu não tenho mais flasher, né, olha isso cara, escapar, eles não escapam não, nem eles conseguem fazer milagre, aqui, ah bem, acho que vai funcionar, calma, já vou, doze, doze, mantei doze coelhinhos, ficaram dois, vou deixar aqui, para eu, ter a contagem de quantos, ali não pode não júnior, agora nós vamos atrás de acor plants, acho que é para lá, é, eu lembrei de ter visto algumas para cá, ele dá uma curvadinha de cabeça, que ajuda pra caramba, olha ali elas, cerca a paradinha, vai né, eu estou no easy gente, easy não, estou no pacífico, que engraçado, não consigo te acertar, seis pétalas, acho que algumas caíram no abismo, mas enfim, ah, você não, anda muito longe, isso é legal, tava tendo algum problema, em encontrar também, acor plants, ah, outra dungeon de bronze, ao, que bom, quem tava dando não é, o moa, sou eu, eu posso lidar com isso, eu posso me curar, hum, será que melhora a minha visão aqui, oh, isso é muito épico, olha isso, de frente, vamos lá, eu vou tirar uma foto disso, ok, agora não tá tão épico, tudo bem, tudo bem, chega, acabou a palhaçada, agor plants são muito difíceis de se encontrar, é que eu não, como eu fui no easy, porque eu não tô muito afim, de ficar perdendo meu tempo, vocês não viram o que elas fazem, elas fazem exatamente a mesma coisa, que uma coca, uma coca triste, e ficam cuspindo veneno chato em mim, é, ali tem mais, yes, a última coisa que eu quero é você envenenada, então, vou tirar uma de Beatriz, por alguma razão, é, não, não vou ligar, deixa eu dar uma, duas, e eu vou mostrar pra vocês, porque que eu tô jogando isso no modo covarde, ah, ela tá se matando, legal, bacana, isso que ela tá fazendo, ela tá jogando o dardo, se eu chegar muito perto, ela vai começar a jogar isso em mim, nossa, tinha duas, uma em cima da outra, ai, pronto, me ferrei, como tinha duas, oh, 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 hang in there, ok, já tá envenenado mesmo, vai, mata logo, não, passa efeito do veneno, passa, passa, ok, e é isso, quanta flecha, B3, ah, bom, acho que temos o suficiente, é muito diferente, você ter um moa, pra jogar, meu cara, muito, tem uma série de coisas legais à disposição, como, ah, 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 aqui tá escuro mas não não tá mais não é para ter cocatrices mais por aqui mas tem sempre aparece uma maldita desses pássaros não legal quem toma dúvidas sou eu sem problema filhote não põe ovos né não mas eu preciso comer senão eu vou morrer não você é boi você é boazinha ah ok dois ovos já